A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma nota hoje em que recomenda a adoção de medidas de proteção em aeroportos para adiar a chegada da varíola do macaco ao Brasil. Até o momento, já foram confirmados mais de 100 casos em pelo menos 16 países fora da África. Quem está aqui na bancada para falar um pouco sobre o assunto com a gente é o médico infectologista, Dr. Carlos Urbano. Dr. Carlos, boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dr. Carlos, é uma ameaça, vou dizer assim, epidemiológica, não é isso? Essa situação preocupa as autoridades em saúde? É uma doença que foi descrita em 1958, num grupo de macacos, né? Na década de 70, aconteceram alguns casos humanos, tá? É uma doença incomum que os casos relatados até recentemente eram casos de pessoas que foram para a África e tal, e agora, nas últimas duas semanas, apareceram alguns casos na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, de pessoas que não foram para a África e estão manifestando a doença. Doutor, como é que são os sintomas dessa doença? Eu vi que algumas vesículas, uma espécie de bolhas, elas são como se fosse a catapora, por exemplo, ocorre risco de ficar manchas no corpo, como que se manifesta nessa doença? Na verdade, é uma doença que lembra a catapora, né? E lembra a antiga varíola, né? Que era uma doença muito mais grave do que a varíola dos macacos, né? E é uma doença que foi extinta por vacinação na década de 80, né? Tem 40 e poucos anos, tá bom? Então, a doença é uma doença viral, que dá febre, gangas no pescoço, no corpo, e manchas que evoluem para bolhas, lembrando uma catapora, né? Uma varicela, né? Ou catapora. Mas não exatamente igual, mas lembra, pode confundir. Doutor, outra questão é que a Anvisa, como a gente falou na abertura da nossa entrevista, né? A Anvisa, ela pediu aí a adoção de algumas medidas, como por exemplo, o uso de máscaras, que a gente já via acontecendo com a Covid-19. Ou seja, a transmissão dessa varíola também se dá por vias respiratórias, como era parecido, aliás, como é a situação da Covid também? Primeiro que a doença parece não ser tão transmissível quanto a Covid, né? E muito menos transmissível do que a antiga varíola, né? Mas é uma doença que é transmitida por secreção, gotícula, ferida aberta, secreção, e também pelo ar, por gotícula, tá bom? Então, a recomendação é que todo mundo mantenha, basicamente, as medidas de higiene que foram feitas para a Covid. Lavar bem as mãos, evitar levar a mão aos olhos ou à boca, usar máscara, especialmente em locais de grande circulação, né? Aeroportos, estiver viajando na Europa. Lembrar que agora tem pouco mais de 170 casos confirmados. A maioria dos casos são no Reino Unido, na Espanha e em Portugal. São os três países no momento mais afetados, né? Os primeiros casos foram relatados dia 15 de maio, tem pouco mais de uma semana, no Reino Unido, de quatro pessoas com varíola dos macacos, que era uma coisa incomum de acontecer. Depois, Espanha e Portugal também relataram alguns casos. No momento, nós temos um pouco mais de 170 casos confirmados. E a nossa vacina, né? A vacina que a gente já tomou contra a varíola, ela também protege contra a varíola do macaco? Também é eficaz? A vacina para a varíola, ela parou de se aplicar em 1980, né? Então, quem tem menos de 43 anos, não tomou a vacina, tá bom? A vacina dá uma proteção em torno de 85% contra a varíola dos macacos, tá bom? Diminuindo a gravidade ou evitando a doença. E é fácil a pessoa saber se tomou vacina para a varíola, porque ela tem uma cicatriz no braço esquerdo. No braço esquerdo. O braço direito é a vacina para a tuberculose, a BCG, né? E no braço esquerdo é a cicatriz para a varíola, tá? Então, certamente, quem tem menos de 43 anos não tomou a vacina. Doutor, nesse caso, né? As autoridades brasileiras, como a Anvisa já se posicionou, como o senhor já comentou sobre isso, tem algo a mais que possa ser feito, além dessas medidas preventivas, o uso da máscara, as medidas de higiene, como o senhor disse, que já se repetem com a questão da Covid. A gente já aprendeu tudo isso com a Covid. A Covid se não muito nesse sentido, né? A pandemia. Mas, além disso, as autoridades têm algo a mais que possam fazer nesse sentido? A Anvisa, o Ministério da Saúde, já montou um grupo de cientistas na área para tentar acompanhar e, certamente, é vigiar, né? A vigilância epidemiológica nos portos, nos aeroportos especialmente, tá bom? Com pessoas vindas dos locais onde está acontecendo o caso, na tentativa de retardar. E existe, liberada nos Estados Unidos, mas não está disponível para venda, uma vacina específica para a varíola dos macacos. Que alguns países da Europa, França, já estão pedindo para comprar, para vacinar as pessoas de maior risco, né? Talvez profissionais de saúde, pessoas que estão atendendo as pessoas com a doença, mas, certamente, no momento, não há nenhum indicativo de que a vacina vai ser orientada para toda a população vacinar. Existe uma vacina específica, mas que em pequena quantidade, mas que o laboratório produtor já está sendo orientado para produzir mais. Agora, doutor, outra situação, só para a gente encerrar, o nosso tempo está chegando ao fim já, mas outra preocupação, assim, pessoas que estão voltando, por exemplo, da Europa, o senhor citou alguns países que já têm casos confirmados da doença. Pessoas que estão voltando da Europa agora, por exemplo, devem ficar em um período de quarentena ou não é necessário, como, por exemplo, era com a Covid? Não, não existe nenhuma orientação para isso no Brasil, por enquanto, né? Nenhuma orientação com relação à quarentena, se tiver febre, de procurar um médico para ser orientado e existem várias outras causas de febre fora a varíola dos macacos. Nenhuma orientação para a quarentena de pessoas vindas das zonas onde estão acontecendo os casos, por enquanto, no Brasil. Tá certo, então. Olha, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao doutor Carlos Urbano, médico infectologista, hoje trazendo para a gente um pouco mais de informações sobre a varíola do macaco. Já são mais de 100 casos pelo mundo afora, né? Em 16 países fora da África, inclusive. E a preocupação das autoridades brasileiras com relação à chegada, a possível chegada desse vírus também aqui no nosso país. Doutor Carlos, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Foi um prazer.